O que está acontecendo com o FIFA que não chegam as faces nem as chuteiras? No vídeo de hoje eu vou te explicar. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alisson e você está no BGFUT. Deixa seu like para ajudar nosso trampo. Se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificações para não perder as notícias aí do FIFA. Lembrando que a gente tem um curso do 0 ao 100k para você que tem canal, quer aumentar suas visualizações ou você que deseja ter um canal, deseja se tornar parceiro do YouTube assim como eu sou e trabalhar e ganhar din-din com o seu trampo, com o que você gosta links aqui embaixo e para você que está penando para se defender no FIFA e não está conseguindo, também temos um curso com várias aulas ensinando tudo, basicamente tudo o que você precisa para levar menos gols e consequentemente passar menos raiva no joguinho da EA. Bueno galera, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo no momento que eu estou gravando esse vídeo a gente está esperando as faces do Darwin Nunes, do Acuna jogador argentino faces do Anthony para chegar no modo carreira enfim, Chomeny pode vir também essa face do volante francês pode chegar também enfim, estamos esperando essas faces por que elas não chegaram? A EA já tinha algumas faces escaneadas ela já estava com esses arquivos há um bom tempo eu trouxe um vídeo, vai estar passando aí no card em cima com essas faces escaneadas do Royce, jogadores da Bundesliga, jogadores mais novos cartinhas bronze no FIFA, jovens promessas do modo carreira jogadores muito jovens a EA já tinha essas faces e não lançou no lançamento do FIFA agora elas chegaram para a gente as faces de jogadores mais importantes como Chomeny, Darwin Nunes, Acuna, entre outros essas faces a EA meio que fez as pressas do Anthony, né? a EA meio que fez as pressas essas faces porque jogadores conhecidos que se transferiram recentemente para equipes muito boas por exemplo, Acuna é um excelente lateral argentino teve uma temporada passada muito boa a EA teve que correr para fazer a face dele Darwin Nunes é a mesma coisa teve uma temporada muito boa, né? com o Benfica, se não me engano aí o Liverpool contratou um jogador da Primeira Liga do nível do Darwin Nunes sem face no FIFA opa, vamos correr, vamos correr para fazer a face dele só que a EA não escaneou esses rostos a EA não escaneou ela mandou os seus artistas fazerem por foto pega a foto do Darwin Nunes e eles vão lá e vão modelando a face vão modelando não é uma face genérica é uma face modelada os caras modelam no computador o tamanho do nariz ali distância do nariz para a boca, o olho e geralmente fica legal o do Anthony eu não gostei tanto mas geralmente fica legal enfim, é isso que a EA Sports está fazendo algumas outras faces que a EA conseguiu agora são scans por isso elas chegaram mais rápido são fotos quando você trabalha com fotos o scan é mais rápido você tem muitas fotos, né? você tem aquela bugiganga da EA que captura o rosto do jogador de diferentes formas, sabe? então aquilo é mais fácil para você fazer a face do jogador é mais fácil já modelando manualmente leva mais tempo por isso que essas faces ainda não chegaram por isso que essas faces novas de jogadores bem mais fortes, né? Darwin Nunes Tchomeni a Cunha, né? Rafael Leão por isso que elas ainda não chegaram para o modo normal do jogo na verdade alguns desses jogadores chegaram para o modo Copa bagunça da EA aí é problema da EA, né? do Antony do Rafael Leão e não chegaram no modo normal é bagunça da EA bagunça da EA com os arquivos mas a face, por exemplo do Darwin Nunes que está genérica ainda em todos os modos é porque a EA ainda não conseguiu de fato transportar os arquivos demorou para a EA transportar os arquivos para poder colocar no jogo às vezes, tá? pessoal, acontece da EA ter um arquivo corrompido o cara tem que fazer de novo pois é perdeu o arquivo o arquivo está mal feito no jogo enfim, acontece tá? pessoal erros acontecem erros acontecem então só para explicar para vocês se porventura novas faces aí também demorarem a chegar eu já quero utilizar esse vídeo para vocês entenderem para vocês entenderem como que funciona isso de faces no FIFA e eu já respondi todos de uma forma satisfatória quanto às chuteiras no modo Copa do Mundo bizarrice da EA também a EA está demorando para atualizar? sim, ela tem o direito para utilizar as chuteiras dos jogadores no Mundial tem esse direito utilizou no trailer no material de divulgação tem o direito culpa da EA quanto a novas faces nós não sabemos quando vai chegar o resto das faces do Rafael Leão Anthony a Cunha enfim Darwin Nunes nós não sabemos isso é incerto mas não deve demorar tá pessoal? não devem demorar e para você não perder nada se ligue no canal BGFUT falou o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho